Galerinha, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um aplicativo lançamento que dá pra você ganhar dinheiro rápido e que paga na hora, beleza? Já tenho prova de pagamento aqui, vou mostrar pra vocês a prova de pagamento no final do vídeo. E fica comigo aqui até o final, porque eu vou te ensinar um macete pra poder utilizar.